O valor que define a linha de extrema pobreza do benefício do Bolsa Família vai ter um reajuste de 10% a partir do dia 1º de junho. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff na quarta-feira em pronunciamento em rede nacional. Hoje a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome falou sobre os novos valores. Com reajuste de 10%, o valor mínimo do Bolsa Família vai passar de R$ 70 para R$ 77. O aumento vale também para os benefícios variáveis do programa, pagos a quem tem crianças e adolescentes na família. A medida vai beneficiar 36 milhões de brasileiros e começa a valer a partir de 1º de junho. De acordo com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, o reajuste leva em conta parâmetros internacionais e a manutenção do poder de compra das famílias beneficiadas pelo programa. A atualização vai gerar um impacto de R$ 1,7 bilhão já nesse primeiro ano e de R$ 2,7 bilhões em 2015. Segundo a ministra Tereza Campelo, os recursos já estavam previstos no orçamento. Esses valores cabem no orçamento do Bolsa Família deste ano, já estavam previstos ao longo da discussão que o governo conduziu para o decreto de programação orçamentária deste ano. Então, essa discussão já vinha sendo feita e já estava considerado no decreto de programação orçamentária publicado no início do ano.